Fala galera do canal, quem quer falar é o Antônio Sonsi e hoje eu tenho um novo conteúdo para vocês Bem, como muito requisitado, aqui está a minha série de como masterizar Finalmente está feito, finalmente vou fazer, finalmente vou falar sobre isso, né? Que é uma coisa que todo mundo pede para eu falar sobre e eu sei que eu enrolei para fazer E eu sei que todo mundo queria que eu voltasse a fazer uma minissérie como essa Então em 5, 6 episódios, não vou dizer que é curto, em termos de 20 minutos, 15 minutos cada Vou fazer um pequeno, peraí, só um segundo aqui Só um segundo gente Tá, voltei aqui, porque eu estava ajustando uma coisa aqui na placa de áudio Tá, onde é que eu voltei? Onde é que eu estava? Tá bom Então, uma pequena série sobre masterização Muito rápido, muito básico Eu tenho uma track aqui que eu fiz Não, não está lançado em lugar nenhum Eu fiz exatamente pelo propósito desse tutorial Vamos ver o que a gente tem aqui A gente tem uma boa base A gente tem uns keeps, uns que tem um hi-hat, tá ligado? Hi-hatzinhos, vários efeitos Eu vou ensinar aqui o ponto alto aqui é efeitos O que mais nós temos aqui? Um vocal, mais efeitos, atmosfera, vocal, build-ups, bass, kicks, drops, essas coisas de sempre Então eu vou deixar minimizado aqui E vamos deixar tocar Mas antes disso Se você é novo aqui no canal Se você gosta de que eu faça essas séries, esses vídeos Comenta aí nos comentários Deixa um like Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu Batemos 22 mil inscritos recentemente Parabéns, né? Porra Mentira Eu agradeço só a vocês, tá gente? Bebendo café aqui Pra ficar suave Então vamos lá Essa vai ser a primeira parte Vai ser uma parte mais rápida Vai ser só sobre o mixdown Que é o que vem antes da masterização Peraí que eu dei um tapa no microfone Vamos lá Então eu vou tocar a música pra vocês Lembrando que não é nada demais É só pelo propósito desse tutorial Tchau 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 Bem, já que a gente já escutou isso Vamos falar o que é o mixdown O mixdown é o processo que vem antes da masterização Que é garantir que todos os samples, né? Tudo que a gente usou aqui na grade Está no mixer Eu já fiz isso antes Porque senão ia levar uns 20 minutos aqui Só verificando se está tudo certo Eu vou mostrar que está tudo certo aqui Vamos lá A gente vai pro canal pro canal Tá, esse aqui não está Bem pensado Tá, então Que tá Tchau. Aqui está tudo certo. Então vamos verificar aqui embaixo. Só para ter certeza de novo. Eu deixo todos os samples em linhas, por exemplo. Eu não misturo, por exemplo, eu não vou pegar esse aqui e botar aqui em cima, porque senão eu vou misturar com esse aqui. Então eu deixo tudo organizadinho que é mais fácil de verificar até no final. Que já acelera muito o trabalho. Aqui não tem nada. Isso aqui é só uma coisa. Vamos verificar aqui no lugar do drop. Então já que está tudo verificado aqui o que eu mixo? Agora a gente vai começar a fazer a parte da mixagem. Para quem não viu, eu fiz um tutorial de como deixar o seu mixer todo organizado. O que eu estou usando aqui no caso são buses. Que são até mais fáceis de mexer no final. Porque, por exemplo, toda a minha percussão e meus mids estão vindo para um canal só. Que é fácil de identificar para onde está vindo aqui. A mesma coisa que todos os meus efeitos eu deixei em um lugar só. Todos os meus basses e meus kicks eu sei de onde monitorar o meu low end. A mesma coisa eu fiz com vocal e os sintetizadores eu sempre deixei em avulso porque eu acabo usando muito sintetizador mas não nesse caso. Bem, vamos começar pelo processo mais simples. Que é determinar o volume. Eu vi aqui que estava um pouco alto demais. Então vou deixar esse aqui um pouco mais coisado aqui. Porque o foco é um mixer. Não é mais a track. A track já está montada. Está tudo certo. Então a gente vai começar a mexer só aqui embaixo. Vamos. Por algum motivo o volume master está errado. Eu já senti isso. Tá. Agora vamos trazer algumas coisas aqui. O que a gente vai querer? No nosso canal do master. Vamos querer algumas coisas só para constar. Primeiramente. É um Wave Candy. Só para constar. Eu vou usar só plugins do EFL. Eu não vou usar nada que não tenha no EFL Studio. Para não criar confusão com as pessoas. Então a gente só deixa ele aqui grandão. E a gente fecha ele para cá. Beleza. Depois eu abro ele de novo se eu precisar. Mas o que isso aqui é bom para a gente ver? A gente vai expandir isso aqui no máximo. No máximo que der. Tá. Vamos trazer o coisa de novo. O que nós vamos fazer? Está vendo a escala? A gente vai jogar a escala para cima. Tipo. Máximo que der de escala. Porque a gente está interessado nessa área aqui do 50 a 20. Isso aqui. Se você não controlar isso aqui corretamente. Você tem a tendência de deixar o efeito lama. Que eu tanto falo em meus outros vídeos. Que é deixar muito base aqui embaixo. E tudo fica uma merda. Então vamos ver como é que está. Aqui eu estou vendo muita coisa para a gente limpar. Principalmente nessa área aqui embaixo. Porque tem muita coisa aqui dando um pouquinho de lama. E aqui a gente pode focar melhor nossos esforços. Então. Eu vou fechar isso aqui por um tempo. E a gente vai. Eu vou vir aqui no. Nessa opção do mixer aqui em cima. E eu vou deixar extra large. O que significa? Agora eu posso ver. Qual efeito tem em cada lugar. Eu começo sempre pelo mais fácil. Que é isolar o. Que é só isolar. Todos os. Os efeitos né. E a gente começa a mixagem por aqui. Porque eu acho que. É até um pouco mais simples. E também. É a parte mais fácil da mixagem. Tá. Então. Eu vou fazer isso aqui meio rápido. Só vou explicar qual é o processo né. Tipo. Qual o processo que eu uso para esse aqui então. Deixa eu deixar esse aqui. Tá beleza. Eu só quero escutar só os efeitos. Que tem na track. Então eu vou lá. Eu vou atrás dos efeitos que tem aqui. Deixa eu subir. Acho que teve. Vamos lá. Tá. Primeira coisa como sempre. Parametric Q. Tá bom. E a gente vai cortar tudo isso aqui. Agora. Não venha aqui. Por favor. Não me faça isso aqui. Não venha. E bota para cortar. E cortar tudo isso aqui. Não vão embaixo. O que acontece. Você acaba criando um eco. Não um eco. Mas você acaba criando um vão. E esse vão. Atrapalha nos outros. Nas outras frequências. Então nunca tire. Se você for. Você só tira assim. Se for aqui atrás. Lá para o final. Aqui para o final. Para as pontas. Você nunca faz isso aqui no meio. Porque você acaba criando um vão aqui. Você acaba criando esse. Deixa eu perguntar no microfone. Você acaba criando esse espaço. Que não é bom. Então eu vou passar aqui. Só nos efeitos. Como é que eu vou fazer cada coisa. E entre os vídeos. Obviamente. Para não levar horas e horas. Masterizando. Eu vou. Ajeitar tudo. Mas vamos fazer o primeiro exemplo aqui. Deixa no default. Tá. Então a gente já faz isso. Tá. Beleza. Já foi um. Muito simples. Vamos para o próximo. Você está vendo. Deixa eu ver. Se eu consigo deixar. Mas está vendo. De onde ele está vindo. Essa área aqui. É do nosso grave. Então. A gente não quer nenhum efeito. Aqui ó. Fazendo isso aqui. Eu já elimino. Tudo. Todos. Tipo. Todas esse. Todas as frequências. Desnecessárias. Aqui no grave. Então a gente procura cortar aqui. Assim ó. Vou tentar cortar o máximo possível. Tá. Beleza. Procuramos outros efeitos aqui. Isso aqui é vocal. Deixa para depois. Isso aqui também. Não está certo. Vamos ver onde é que tem efeito por aqui. Tá. Então vamos ver essa área aqui de novo. Mesmo esquema. Viu. De onde ele começa. Nossa. Mesma coisa. Eu acabei limpando dele muito bem. Porque eu tirei aquelas frequências que estão no meio. E a gente quer deixar. Embaixo. Só para os nossos graves. De novo. Vamos ver o que que está aqui ó. Essa área aqui não é boa. Deixa eu vir de novo. Pode tirar mais um pouco. Eu estou querendo tirar mesmo. Porque aqui no drop. Eu tenho esse mesmo efeito. Então eu não quero. As frequências. Da atmosfera. Mesclando com as frequências do baseline e do kick. Então a gente deixa isso para depois. Tá. Já que a gente viu como é que é. Dos efeitos. Vamos passar. E fazer a parte do. Provavelmente esse vídeo vai levar um pouco. Mais um pouco tempo. Então vamos lá. Vamos fazer outra. Eu vou. Vamos lá. Continuar achando os efeitos aqui. Esse número 5 aqui. Corta. É esse efeito aqui. O principal. ficou. foi e vamos ver como é que tá agora tipo em geral deixa eu só ver se eu fiz em todos os canais de efeitos isso aqui é o bom disso aqui vou subir só um pouquinho calma aí tá qual que falta falta esse efeito aqui cadê tá aqui embaixo tem os efeitos que eu não vi está na parte do kick isso aqui é vocal se eu não me engano é isso aqui é o que é o mesmo esquema já até sem onde cortar esse ponto a gente é evitar que volte tanto então a gente corta aqui assim ó que não é efeito necessário não é efeito principal então a gente acabou limpando ele mais um pouco esse é o plifter 22 eu queria saber onde eu botei ele se eu não me engano acho que não tá lugar nenhum provavelmente eu tenho botado ele tirado ele deixa eu verificar pelos nomes aqui não tá aqui na frente vamos ver o que é isso então olha como é que isso aqui tá sujo focar essas frequências assim ó tá foi então para parte dos efeitos tipo a parte desses efeitos a tudo feito se tem coisa que eu faltei eu tô faltando de propósito mesmo e depois explico porque mas não é nada demais então para os efeitos é isso agora vamos falar dos nossos kicks né os nossos graves aqui então vou passar de novo eu vou passar em todos os canais e vou agora procurar sua percussão para ficar limpando as percussões vamos ver e depois eu passo nesse sentido e aí pua push me truque me and I can't give my satisfaction Vamos lá. Tá, tudo bem. Não tirei toda a força do kick, mas eu tirei um pouco. Vamos ver essa parte aqui. Eu vou fazer, tipo, tudo direto agora. Tá, vamos lá. Tá, vamos ver, Kimbash. Eu sei que eu falei pra não fazer isso, mas no caso, aqui no canto, tem uma frequênciazinha meio suja, tá vendo? E eu não vou conseguir tirar isso, tipo, 100%, mas eu quero tirar tudo, então eu vou cortar logo tudo de uma vez. Eu não vou tirar tanto pra não desencorpar o clap. Então, vamos lá. Aqui embaixo, o que que é isso aqui? O vocal. Maneiro, eu botei no canal errado. Top. Tá, é aqui. Onde é que tá? Tá. Parece que a maioria dessa parte já tá feita. Então, vamos lá. Não sei nem o que é isso aqui. Eu espero que vocês estejam assistindo até esse ponto. Eu sei que é demorado, eu sei que é chato, tá ligado? Mas, é necessário? É. Tipo, é um tutorial extenso? É, com certeza, mas... Tá ligado? Tem que assistir. Provavelmente eu vou quebrar em algumas partes esse tutorial, mas... Vamos ver como é que fica no final. Então, gente. Vamos lá, rapidinho. Vamos finalizar isso aqui. Tá, então, gente. Essa é a primeira parte do nosso tutorial. Como fazer o mixdown. E vocês já entenderam. Tem... Vocês têm que entender que vocês têm que limpar as frequências. O que não for grave... O que não for bass, o que não for kick... Limpa. Tá ligado? E deixa cada um no seu lugar. Eu dei os exemplos aqui de como fazer no kick, como fazer nos sintetizadores. Descubram, escutem. Não é só pra copiar, gente. Vocês têm que escutar e vocês têm que achar o ponto certo da sua música. Então, gente. A gente se vê na segunda aula. Valeu.